Fala aí, IBR! Tudo bem com vocês? Você que quer ser desenvolvedor de jogos, em especial jogos musicais, no estilo e na pegada do Guitar Hero, aí no caso, como exemplo, a banda Sister of Dawn, que tem os oriundos, os meus primos de casa. Você que gosta de fazer o seu próprio som, do seu jeito, poder personalizar, acredite ou não, na Unity é possível. Foi o primeiro jogo no mundo, no estilo Guitar Hero, para mobile, tanto smartphone quanto tablets, acredite ou não, foi feito pela Camaleão. Você vai aprender do zero a criar seu próprio game no estilo Guitar Hero, tanto para rodar em smartphone quanto tablets. Vale lembrar que a Camaleão é um estúdio de desenvolvimento de jogos. Aqui, passo a passo, você vai aprender como criar o seu próprio game musical. Então, não deixe essa oportunidade passar. acesse as aulas demonstrativas, bem como também o vídeo do curso, mostrando como é que ele funciona. E aí que se faz a diferença, o projeto é desenvolvido por nós, onde você vai aprender a fazer seu próprio som, e aí é que está a diferença, seja para smartphone ou tablets, tá ok? Então, até...